Uh, 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 uh Lá vai piru, lá vai piru, lá vai piru Eu sei que tu quer piru, eu sei que tu quer piru Lá vai piru, lá vai piru, lá vai piru Se a boceta tá cansada, eu jogo lá no cu Se a boceta tá cansada, eu jogo lá no cu Eu sei que o cu quer tiru Lá vai piru Lá vai piru Se a poceta tá cansada, eu jogo lá no cu Eu sei que tu quer piru 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 Eu sei que tu quer piru